Pretinha admiro seu style, quando a vejo dançando no baile Eu admiro seu style, quando a vejo dançando no baile Rebola rápido, rebola rápido, rebola devagar, rebola devagar Ela rebola rápido, rebola rápido, não para de dançar, não para de dançar Rebola rápido, rebola rápido, rebola devagar, rebola devagar Ela rebola rápido, rebola rápido, não para de dançar, não para de dançar Tá vendo aquela mina me olhando, muito tempo ela já tá me escutando De hoje tô lendo e sem sua barra quebrando, não para de dançar, estou gostando Rebola rápido, rebola rápido, rebola devagar, rebola devagar Ela rebola rápido, rebola rápido, não para de dançar, não para de dançar Vai rebola rápido, rebola rápido, rebola devagar, rebola devagar Ela rebola rápido, rebola rápido, baby Pretinha mais refigurante que energético Admiro o seu estilo elétrico Não importa o padrão simétrico Pretinha só o seu cheiro já me deixa frenético Revola rápido, rebola rápido, rebola devagar, rebola devagar Ela rebola rápido, rebola rápido, não para de dançar, não para de dançar Revola rápido, rebola rápido, rebola devagar Revola devagar, é lá Revola rápido, rebola rápido, não para de dançar, não para de dançar Já que quer, então vem dançar pra mim Já sei que há muito tempo você estava afim Só não sei se posso ser sua namorada Amizade colorida, se aceita, então tá fechada Sabe que tenho coisas boas a oferecer E muitas delas são direcionadas a você Quando você quiser, será a nossa hora Me chamar pra dançar, digo só se for agora É bola rápido, é bola rápido É bola devagar, é bola devagar Ela é bola rápido, é bola rápido Não para de dançar, não para de dançar É bola rápido, é bola rápido É bola devagar, é bola devagar Ela é bola rápido, é bola rápido Baby Que bola é daquela mina me olhando Muito tempo ela já tá me escutando De um jeito lindo e sensuava requebrando Não para de dançar que estou gostando Mais de vigor antigo energético